O 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 Acompertar a relação Acompertar a desunão Não tem atenção E não tem dedicação Vamos para a oportunidade, padre, que situação? Ai, queremos, queremos Acompertar a conclusão Acompertar a decisão Vamos para a oportunidade Acompertar a desunão 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 E ele encontra a mim, na minha amiga, minha vida Que ele vai me amar, que ele me quer me Que ele me Cabe-se Viz-o, 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 viz-o Tu mal com paia, viz-o, viz-o Viz-o, 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 viz-o Viz-o, 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 viz-o Viva, miço Viva, miço Viva, miço Antona, minha irmã Te um dia lo minha amor Gosa pom-pom Di pom-malorra Culo de um nome, um bom lugar Quede em sua corra, sou inocente Sim, vem, 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 vem Querem, querem, querem Culo de um nome, um bom lugar Culo de um nome, um bom lugar Quinta, vai, vem, vem, vem Culo de um nome, um bom lugar De um nome, não por se amor, não está De um nome, não por se amor Amor tá cílico é sua ruta Ele encontra bem, na camina, me diz Querem, querem, querem Querem, querem Pra prezer Diz que eu estou na si Viva, missão 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 Quere-me, quere-me Quere-me Quere-me